Quem nunca deu um caixa, e ali é a primeira pedra. Bem lento. Quatro minutos. Corteado, a prova d'água... O que que significa prova d'água? Que ele pode entrar na água com ele. De boa, eu tipo, caí um pouquinho. Prova d'água é assim, você pode entrar até tantos metros que é garantia. Agora, a gente tem aqui a água e já não... E se ele entrar a tantos metros, até tantos metros é só muito tempo. É assim pra ter a forma de peixe, não é água doce. E aí, quando eu fui morrendo, morrendo, eu tava em Rio do Fogo. Não daquele Rio do Fogo não, mesmo. Aquela pureza, onde tem um negocinho lá e tal. Aí eu não sabia voltar pra casa, a gente se perdeu. Chegamos pra andar de noite, porque eu não tinha o caminho pra pegar GPS. Eu tinha baixado o mapa no meu. Chegaram. Chegou pra ver. Chegou pra ver se não tá indo. Chegou pra ver. Hã? Chegou a ver. É isso aí. Já estou contando. Meu nome é Daniel Sérgio, sou o responsável de passar as ordens do briefing antes de iniciar a ferida de cartas. Mas antes que quero saber em cada um de vocês de como vocês chegaram a conhecer aqui. Velocarte. Cláudio de livro. David, todo mundo? Essa turma aí foi com ele? É, eu acho que ele não devia pagar. Vamos lá, pessoal. Quantos minutos de vocês é? Vai ser como? 20 direto? Ou 1? 5 em 15. 5 em 15? Show. Quem aqui é a primeira vez aqui? Pergunta não. Olha, vamos lá. Para quem é a primeira vez, certo? É bem simples o carro. Só tem acelerador e freio. O pé dentro de vocês irá acelerar o carro e o pé dentro de vocês irá frear o carro. Só isso, tá? Deixa a mão de você sempre ir no volante, devido a bateria que eu ganho. Ou entre cartas ou bateria até nos pneus. É um erro de curto, certo? Então cuidado para não se machucar. Sempre que eu não fico no volante. Outra coisa. Evite pisar os dois pedaços ao mesmo tempo. Se pisarem o carro não vai andar. Corrida maluca. Meu Deus. Vamos. Vamos av when. Oh, vamos asados! tons. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí